Ok, voltou. Gente, Leticinha, isso tá às voltas. E hoje eu vim trazer um vídeo que, tipo, desde que eu comecei o canal eu queria fazer muito esse vídeo. Eu ia falando sobre as 10 coisas, eu nem sei quanto tem na lista, mas acho que são 10, 10 coisas que assim que eu cheguei aqui na Suíça eu fiquei, tipo, mas isso é muito diferente do Brasil. Fiz uma lista aqui que, tipo, tem uns 3 meses essa lista, então é bom que eu posso dizer pra vocês o meu ponto de vista hoje, né, que eu já tô aqui há um bom tempinho. E eu quero agradecer também a Carol, Carol Portinelli, pelo comentário construtivo maravilhoso que ela deu, falando sobre que eu já fui melhor na iluminação, pra eu parar de mexer os braços, mexer no cabelo, pra fazer uma coisa mais profissional. E muito obrigada, Carol, adorei o comentário. E eu vou parar de olhar pra tela e olhar pra o babado da câmera que eu tô ficando meio louca. Mas é isso, muito obrigada pelo comentário, eu tô tentando melhorar, vim até, mudei o lugar, tipo, umas 70 mil vezes. Vamos logo pro vídeo não ficar longo. A primeira coisa que eu percebi aqui, não a primeira, mas uma das coisas que mais chamou a atenção pra mim, já que eu gosto de moda, beleza, é que as meninas aqui andam sempre muito parecidas. Sério, todo mundo aqui anda, sei lá, as meninas, geralmente, tipo, adolescente, né, com 17, 18 anos, 16, whatever. Cinza, preto, branco, verde militar e vinho, acabou. Essas são as cores. E eu cheguei aqui parecendo um papagaio, né, com a roupa toda colorida, porque eu sou assim. E daí eu passava e eu ficava tipo, meu Deus, onde é que eu tô? E daí elas sempre andam igual. Eu até tentei filmar um pouquinho pra vocês, eu vou deixar aqui, passando, quando eu acabar de falar, pra vocês verem como as meninas andam parecidas, tipo assim. Oi, amiga, tudo bom? Olha, vamos pra escola hoje, né, vamos, sim, vamos. Qual roupa que tu vai? Então, amiga, hoje eu tô afim de ir com uma calça verde militar e uma jaqueta de couro preto, tá bom? Ótimo, amiga, vou fazer a mesma coisa. Beijo, tchau. E é assim que elas dão pra rua, tipo, todo mundo parecido e só com as mesmas cores de look. Tipo, beleza, que os looks são maravilhosos, só que é tudo isso, preto, branco, gente... Eu fiquei tipo, meio... Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a me sentir estranha no meio de tanta gente com essas roupas e tal. E eu comecei a usar o mesmo tipo de roupa, inclusive estou com a roupa agora preta e branca, porque não sei porquê, é ridícula isso, mas acontece. Outra coisa que eu reparei aqui também é as promoções. É muito, assim, promoção é promoção mesmo, tipo, é 30% de desconto. Eu fui comprar uma blusa, eu até fiz o vídeo de comprinhas mostrando ela, a blusa era 40 e pouco, eu comprei por 5 francos. Tipo, é um absurdo, é muito barato. O que é muito bom, né? Tipo, é um absurdo muito bom, porque quando é promoção, realmente é promoção aqui. Outra coisa que eu achei, tipo assim, morso real, que eu demorei pra me acostumar, só que agora, quando eu voltar pro Brasil, eu sei que eu vou só freqüência, são os três beijos. Quando chega numa pessoa, vai cumprimentar ela, tu não dá dois beijos, tipo, aonde eu morava em Recife era dois beijos. Um do lado e um do outro, aqui tu dá três beijos, eu não sei porquê. Mas é até bom, porque no terceiro tu fez o QR, beijo garoto assim, tipo, meu Deus, sem querer. Só que aí, tipo... Aí quando chegar no Brasil eu vou sofrer com isso, eu vou dar três beijos, a pessoa vai ficar, tipo, aquela sensação estranha, tipo... Aí você fica, tipo... Ah, é, então, você ia dar dois beijos, três beijos? Aí fica meio estranho. Mas é isso, aqui eles dão três beijos. Outra coisa que, assim, agora eu tô super acostumada, mas quando eu chegar aqui, gente, que absurdo! Que escurece lá pras nove, dez horas da noite. Então, se você chegar aqui e tá nove horas, vai tá claro. Vai tá, tipo... Quero ensinar agora, são sete horas. Olha como é que tá. Nem sei se deu pra vocês verem, mas tá muito claro, gente. Isso aqui em Recife é o quê? Quatro horas da tarde, daqui a pouco é escurecer já. Então, no verão é assim, quando é no inverno, quatro horas da tarde já tá meio que escurecendo. Tô filmando pelo Snapchat pra dar pra ver a hora direitinho, olha. Nove horas da noite, essa claridade. É absurdo, né? Muito legal. Outra coisa é que aqui, colégio, tipo, normalmente, geralmente, quase sempre é de manhã e de tarde. Pelo menos onde eu morava, eu tinha a opção de escolher ou eu estudava de manhã ou eu estudava de tarde. Ou então, estudava de manhã e pagava pra estudar de tarde também algumas aulas, tipo, duas aulas. Aqui não é, tipo, as crianças vão pro colégio de sete e pouco, oito e pouco, eu nem lembro mais. Voltam de meio de cinquenta e daí de... Nem lembro, mas acho que de um e pouco, duas e pouco, elas voltam de novo pro colégio e só voltam pra casa de três e pouco. É, tipo, eu não sei como é que eu vou conseguir viver assim, mas é isso. É porque, tipo, eu acho meio que uma correria a criança. Só dá o tempo dela chegar em casa, comer alguma coisa e voltar. Então, se eu realmente estudar aqui, que eu não sei, né, como é que tá essa situação, ainda não consegui resolver. Mano, eu fico logo na escola, nem volto pra casa porque eu não vou andar, isso aqui tudo. E pra chegar em casa, comer e voltar. Tipo, é muito sem noção. Aqui, os carros são muito 880, tipo, tu vê um Porsche e do lado outro carro que não sei o nome. Tipo, um carro bem fuleirinho, tá ligado? É muito assim. Eu vejo carros absurdos aqui, que eu vi, tipo, oh my god, que carro lindo. Depois passa um aqui, tipo, gente. Então, eu não sei onde eu morava no Brasil. Ou são carros, tipo, muito fracos. Ou então, eu tô num lugar que tem um carro muito do caramba. Aqui não, é muito alternado, sabe? É meio que uma... Eu não sei explicar, mas é como se classes fossem meio que iguais. Ninguém liga muito pra, tipo, ai meu Deus, olha o carro dele. Tipo, oh meu Deus. Só eu, né? Sou muito besta com isso porque eu não via isso. Então, aqui é assim. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que, tipo assim, você acabou o colégio, então tá no terceiro ano e daí você faz um estágio pra depois ir pra faculdade, sabe? Tipo, tu tá no terceiro ano e tu vai trabalhar, sei lá, vendendo roupa e daí tu quer fazer uma faculdade de medicina, mas antes tu tem que passar por vendedora de roupa. É muito estranho isso aqui, eu acho que é meio ridículo porque se tu não quer trabalhar com uma coisa, pra que tu vai estagiar nela? Eu tenho um amigo que ele quer ser, tipo, comissário de voo, comissário de bordo, não sei. Ele tá trabalhando com vidro. Não faz muito sentido na minha cabeça, não. Mas aqui é assim. Outra coisa que me chamou também muita atenção é que aqui muita gente anda de patinete, sério. Criança, adulto, idoso. Mano, todo mundo tá andando de patinete na rua. O que eu achava que era só brincadeira no Brasil, né? Que eu ganhava de aniversário e ficava andando na calçada da rua. Aqui eles andam pra ir pra tudo que é lugar. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo quais são os vídeos que você quer ver aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar tudo aqui embaixo. Instagram, Leticia Satieff. Snapchat, Leticia Satieff com dois Fs. E tudo que tiver mais eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí